Música Boa tarde, boa tarde amigos do programa GOMAIS na TV PAMPA às 17 horas. Nossa, chegando, nossa, nossa, eu, Aísa, a TV PAMPA, o programa GOMAIS, chegando na sua casa. Obrigado, Padreiro, obrigado por aquele cafezinho especial. E no programa de hoje tem resposta do seu pedido de ajuda. Vamos tirar uma cartinha com a Isa de Oxum, depois eu vou ver, né? Ela vai ter que chegar um baralho comum uma hora, senão eu não conseguir dar minha interpretação. O tarô é muito difícil, gente, aí não vai. Mas a Isa é especialista no tarô e depois ela vai nos dizer o que vai ocorrer essa semana maravilhosa, hoje, terça-feira. É verdade. É, gente, como estamos na semana no Natal? Bom, preparamos uma dica especial para o seu Natal. É com a minha amiga? É. Quem que vem dando a dica? Ah, é a Neca que vem dando dica. Ah, não é aquela outra ainda. Ah, não é outra ainda, mas depois eu falo. A outra é a Aris Camel, que breve também vai fazer. Saiu pelo centro de Porto Alegre e a plantou horrores, gente. Então vocês acompanhem nos dias, nos próximos dias, programam algo mais. E ainda hoje tem mais Fala Povo pra Você. Verdade, Fala Povo aí que tá fazendo sucesso daquele santo do dia. Hoje é dia de aguiar, aquele é malaca, ô cabineci, Xangô. É verdade, senhor da justiça. E também dia de Yansã, dona dos ventos, tempestades, senhoras das paixões arrebatadoras. Por sinal, eu queria saber se foi Yansã que mandou aquele monte de pedra, né? Quebrou um monte de coisa, São Jerônimo. Foi um horror. Eu acho que é uma coisa meio com Xangô, assim, né? Porque olha, foi verdade, Padreiro, barbaridade. Porque as coisas ficaram complicadas aí no nosso estado, né? Esse clima maluco, né, gente? E a gente não sabe se bota um agasalho, daqui a pouco esquentou horrores. Daqui a pouco ainda aquele friozinho, que não é na barriga, no corpite inteiro. Mas caiu muito granizo em Porto Alegre, nas cidades aí, teve um estrago daquele. Pensamento do dia. Ser bom é amar as pessoas mais do que elas merecem. Sabedoria dos pretos velhos. Mas aí tem aquele ponto de interrogação. Será que é bem isso mesmo? Será que é amar mais do que elas merecem? É muito bom? Xiii! Verdade, Padreiro. Seu marido em casa, hein? Merece aquele amor? Aquela paixão arrebatadora? Hein, gente? Eu acho que merece, sim. Então, amo o maridão. Ama a esposa e já me deram tempo esgotado. Lá vem o Lui pegando no meu pé. É, Padreiro, vou fazer queixa pra mãe do Lui. Assim não dá. Eu mal começo. O programa já me dá um stop, stop, para. Mas não vamos parar nada, porque a tarde de hoje está maravilhosa. E eu vou falando com a minha amiga Isa de Oxum. Como é que tá a mãe, Isa? Tudo bom, Pedro? Boa tarde. Graças a Deus, a mãe Oxum, os orixás. O que é esse barrigudinho que botaram aqui, hein? Essa é a tchutchuca. Ah, tchutchuca? Lembra dela? Verdade. É um vulto africano. Poderosa a tchutchuca. Conto pra vocês que é a tchutchuca. Ah, essa é a tchutchuca. É. É um vulto africano que me acompanha há muito tempo. É? Tudo de bom com a tchutchuca, né? É, é um amuleto de boa sorte. O vulto já quer tirar tchutchuca daí. Ah, então, agora dá bom? Ficou bom agora? Deixa eu tomar um golinho. Um suquinho do Pedro. É, o Jô tem aquele copinho. A canequinha famosa. E eu tenho um suquinho do Pedro. Isa. Vamos lá, Pedro. Não tá bom. Rir, Padeiro. Rir. Essa risada é uma cabra, por sinal. Já viu, né? Que louvor. Tá. Ah, Isa, vamos tirar a cartinha hoje na terça-feira. Vamos ver. Melhor. É, a cartinha pro final de tarde de hoje. Terça-feira, semana de Natal. Tem todo o envolvimento das pessoas com a parte de sentimento, com a parte de coração. E aqui nós buscamos uma lâmina no tarô e sai o cavaleiro de ouro. É um momento que fala da necessidade de revitalizar. Aqui o cavaleiro, a presença. Ele tá na frente de um campo de trigo, pronto pra colher o trigo. E na verdade ele tá exausto, ele tá sem força, ele tá sem condições. E isso acontece muito com as pessoas nessa época do ano. As pessoas querem buscar naquilo que é externo revitalizar-se. Quando na verdade elas precisam ter dentro delas a força e a energia. Legal, Isa, mas vamos tirar mais uma cartinha aí, Isa. Vamos lá, vamos ver o que vem complementando. Depois eu quero te fazer uma pergunta, que já vou começar a fazer perguntas, tá? Pois é, aqui nós temos a antítese, então, dessa carta. Aqui nós temos o Rei de Paus, que é já um momento em que a gente dá um salto à frente, em que nós podemos ir em busca daquilo que nós estamos querendo mudar na nossa vida. Olha aí, maravilha, né, gente? Então, uma boa terça-feira, já que dia de Xangô hoje, né? Dia de Xangô, dia de Ansan. É, dia de mudanças, né? Seja de bons ventos. Que assim seja, né, Isa, e sem pedrinha. Sem ventania. Sem ventania. Isa, vamos numa cartinha aqui, Isa. Vamos lá, Pedro. Quero trazer o meu amor da minha vida de volta, seu Pedro. De qualquer jeito, de qualquer jeito. Ele me abandonou por outra. Ser vergonha, cachorro, tá? Eu não sei mais o que fazer. Será que ele volta, seu Pedro? Aline. Aline, vamos perguntar, então, para o tarô, o que está reservado para Aline. Ih, essa carta eu sei que não é do bem. É, e ela disse que ela quer de volta a qualquer custo, a qualquer preço. Será que vem? Aline, só com muita reza. Ih, tem que fazer um feitiço forte, guria. Feitiço forte, acreditar muito, mas é um amor que pode até voltar para ti, mas não fica na tua vida. Pois é, então vê se vale o investimento, se não termina a hora. Isa, nesses momentos, sabe o que eu sempre falo às pessoas? A melhor coisa, gente, é se preparar para um novo grande amor. Investir muitas vezes naquilo que está quebrado, é a mesma coisa que iria juntar cacos de um copo de cristal. Miau! Obrigado. Aí, essa voz, essa hora, estoura o meu... Suquinho, tá? Bel, agora a gente, antes de entrar no outro quadro, né? Obrigado, Isa, daqui a pouco eu falo contigo. Tá certo. Olha aqui o que eu recebi dos meus amigos do Facebook. A Rosana Garcia Brandão me mandou uma foto, que coisinha mais fofinha. Vamos mostrar aqui para o câmera? Olha aqui. Olha que coisinha bonitinha. Olha, não é... Opa, não é lindinha, gente? Que coisinha mais fofa, né? Olha, tudo de bom. E o que que essa mensagem diz? Fé não é achar que Deus fará tudo que você quiser. Verdade, Deus tem óleo, já fez o mundo, o universo, o resto é com a gente, tá? Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. Gostou, Luiz? Boa, né? Bacana, eu adoro essas mensagens. Muito obrigado a Rosane, que nos acompanha no Facebook. O André Luiz, a Cris Félix, a Fabiola Xavier, a Iris Borges, a Vera Lúcia, que postou no nosso site. Quem mais? Quem mais? A Zola, tá? A Zola Torquatro, amigo, será que meu ano? Como é que vai ser o meu ano? Depois a gente dá uma olhadinha. A Ieda Limana, quem mais? A Carmen Luíza. Ah, e a minha amiga Cris Mazei, que diz que está acompanhando o programa. A Cris também que é apresentadora, né, gente? Parabéns, estou te assistindo. Muito astral, também prefiro os grisalhos. Obrigada, Cris. Eu também prefiro as louras. Tempo esgotado para mim trabalhar agora. De novo, é o Luiz, gente. É ele, novamente, arrasando. Mas agora eu vou chamar o quê? Aquilo que faz um bem para você e faz um bem para o Pedro. É o Slicer Mix, gente. Slicer Mix, o fatiador mais completo do mundo. Culinária criativa e refeições muito mais completas sem perder tempo na cozinha. Ideal para o preparo das verduras, frutas e legumes. Fatia cebola, tomate e pimentão. Corta couve, repolho, beterraba, cenoura e qualquer tipo de salada. Seus pratos muito mais gostosos, leves e saudáveis. Slicer Mix, fatia abobrinha ou berinjela para fazer a lasanha. Faz espaguete de legumes e corta em tirinhas tipo comida chinesa. E ainda faz a batata palito, chips, batata francesa e para maionese. Corta quadradinho de legumes, a cebola para o molho, faz purê de cebolas e muito mais. Slicer Mix, a ferramenta indispensável na sua cozinha. E olha, o Slicer chega para trazer facilidade na cozinha. É um aparelho que vai mudar o seu conceito de tempo na hora de preparar as suas refeições. Ele é um fatiador completo. E olha, gente, o Slicer é um fatiador profissional. Opa, olha, falei, até a batatinha fugiu aqui, Pedro. É, tô vendo, pega ela. É um fatiador profissional que agora a gente pode ter na nossa casa toda essa facilidade. Olha aqui, cortei uma batatinha chips que a gente pode fazer fritinha, pode fazer assadinha também. Agora que chegou a primavera, quer cuidar melhor do corpo, quer chegar em forma no verão. O mais importante é que a gente não perde mais tempo na hora de cozinhar. Aqui eu tenho um pedaço de aipim cru e eu cortei nessa mesma lâmina da batatinha chips. E a gente pode fazer um aipim chips também. Já pensou que delícia? Se a batatinha já é uma delícia, o aipim chips, então, nem se fala. Aqui eu trouxe alguns exemplos pra cortar ao vivo pra você ver como é fácil, como é simples. Qualquer pessoa consegue usar o Slicer. Mas em casa, com todo o tempo que a gente tem, imagina tudo que você pode preparar com o seu Slicer. Eu tô fazendo aqui essa demonstração, tô usando uma das lâminas. O Slicer completo você pode fazer mais de 10 tipos de cortes diferentes, 10 tipos e formatos diferentes também, em frutas, legumes e verduras. Aqui, ó, a berinjela. Uma berinjela cortadinha no Slicer rende bastante porque a gente consegue cortar ela fininha. Coisa que com a faca a gente não consegue, sabe por quê? Porque a berinjela, a gente sabe que ela tem aquela consistência esponjosa. Ela parece uma esponjinha por dentro. Quando a gente vai cortar com a faca em casa pra fazer a lasanha, as fatias ficam grossas demais. Com o Slicer não, olha aqui, ó. Olha que colorido bonito na mesa. Pimentão vermelho. Pimentãozinho verde. Mais importante também, outro ponto forte do Slicer é que a gente pode regular a espessura das fatias. As fatias não saem todas do mesmo tamanho, não. E essa é a principal diferença e só um fatiador profissional nos dá essa possibilidade. A variação é de 1 milímetro até 1 centímetro e meio. Ou seja, você pode fazer uma fatia bem fininha ou uma fatia bem larga também, dependendo do que você quiser preparar. Olha aí pra criançada que tá só comendo bolachinha recheada, você pode oferecer uma bolachinha de maçã e já incentiva as crianças a consumirem mais frutas. E falando em frutas, ela, a laranja de umbigo, não pode faltar. Que dá um colorido, dá um visual bonito, tanto pra fazer drinks também, como pra fazer caipirinha. Você pode cortar o limão, como a gente viu ali no VT. Aqui um outro corte num formato diferente, ó. Que são as tirinhas pra fazer refogadinho. Você pode fazer cenoura, batatinha, chuchu. Aqui eu tô fazendo com uma abobrinha italiana. Já pensou se fosse com a faca e a tabunha de carne, quanto tempo que a gente levaria? Com o slicer em menos de 5 segundos, cortei uma abobrinha italiana grande. E agora vou finalizar com a batatinha palito, que é a mais pedida da criançada. Todos os cortes de batata frita o slicer faz. A batatinha palito em duas espessuras diferentes, batatinha chips, batatinha da onda e até a batatinha palha. Agora o que não pode é você ficar sem o seu. 3032-6666, telefone liberado agora pra promoção dessa tarde. 5 minutos, metade do preço parcelado em qualquer cartão de crédito. E amanhã de manhã tá chegando o seu slicer, valendo pra todo o estado interior, litoral, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. 5 minutinhos só. É só no telefone. 3032-6666, Pedro. 3032-6666, essa maravilha, gente. Olha, Natal tá chegando. Por favor, olha o presente pra família. Bom, bonito e barato. E olha, muito funcional mesmo. Gente, hoje tá na hora do Pedro trabalhar, mas antes do Pedro começar ao trabalho, vamos mandar mais uns beijinhos aqui e agradecimentos. A Lenice Furtado. Oi, Pedro. Amo o programa. Até mais. Beijo. Verdade, verdade. A Cláudia de Ávila correu. Olá, Pedro. Aprecio muito o seu programa. Gostaria de saber se possui uma gravação de 12 do 12. A gente vai postar na internet, tá? A gente tá sendo postado lá no YouTube. Ah, outra coisa. Vamos ver mais aqui. A Vera Fonseca de Ávila. Bom dia, pai Pedro. Manda um beijo do teu programa pra mim. Um beijo, querida. Lá vem o Luiz de novo, gente. Você é malvado. Ando pelo programa e não espero. Olha, quem mais? Só um pouquinho, Luiz. Não ajudia, Luiz. Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal, né? Olha, gente. É tanto beijo, beijo, beijo. Ai, Pedro. Beijo muito. Mas tinha um beijo aqui que eu tinha que mandar. Não, sem beijo. Mas vamos trabalhar. Beijo pra Carminha. Carminha da Oxum de Canoas. A Dona Irani também. Um grande abraço pra senhora. Um beijo no coração. Agora vamos trabalhar a checa de beijo, Luiz? Sim, senhor. O Luiz, o carrasco. Terrível, gente. Vocês não sabem o que ele faz comigo. Porque já não chegou o padeiro. Ainda tem que... É, tu ri, é. Quem ri por último, ri melhor. Tá? Verdade. Mas vamos ao trabalho. Gente, hoje é o último dia da limpeza do Ilê de Oxum. Limpeza de final de ano. É, não fez, né? Então tá bom. A gente vai dar uma força pra você. Vamos aumentar uns dias, né? Não sei que dia, gente. Mas se não deu tempo de fazer, aproveita agora. 3320, 1250. Liga lá pro Ilê. E agenda a sua limpeza de final de ano. Seu Pedro, estou esperando minhas respostas. Já mandei dois e-mails e o senhor não respondeu. Nada de resposta, seu Pedro. Quero saber se meu ex-namorado vai voltar. Tá com pressa mesmo. É, porque ela quer saber se volta antes do Inatel. A Isabel de Sapucaia. E o Natal tá chegando. E o Natal tá chegando. Aí tem coisa. Não sei, padeiro. A gente vai ver agora se tem coisa ou não tem coisa, né? Vamos dar uma olhada pra nossa amiga que quer saber. É verdade, o Natal tá chegando. Mandou dois e-mails. É que a gente... A quantidade de e-mails tem sido muito grande, minha querida. A amor da minha vida de Sapucaia. Até tem possibilidade do bonito voltar, sim. Aqui os orixás estão marcando que tem essa possibilidade. Mas eu noto ele meio enroladinho, meio trancado e tu meio desesperado. Quer dizer, elementos fortíssimos pra que isso não aconteça. Mas, assim, uma parte do Búzio diz que...